Complexa a decisão porque, na verdade, os planos de saúde sempre puderam recusar. A questão é que, ao plano de saúde recusar, você ir ao judiciário, os que têm dinheiro, os que têm condição de ir ao judiciário, vão ao judiciário e no judiciário conseguem através do que a gente tem chamado de judicialização. Os juízes, em respeito à vida, os juízes acabam sendo muito condescendentes e entregam a decisão sempre para o lado mais fraco. E essa é a regra. Basicamente, é essa a discussão. Qual é o tamanho aceitável da decisão de um juiz sobre tratamentos médicos? E aí tem uma discussão sobre a possibilidade da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão estatal que regula a relação entre clientes de planos de saúde e prestadores de serviço, as operadoras de planos de saúde. Então, como é que fica essa relação? O judiciário pode se meter nessa relação ou não? Porque a ANS vem lutando para ela ser a decisora sobre avaliação de tecnologia em saúde. Então, a ANS decide se aquele medicamento, aquela técnica, aquele processo deve ser pago ou não deve ser pago pelos planos de saúde, fazendo um processo que nós chamamos de avaliação de tecnologia em saúde. Então, o que é o tal do rol de procedimentos? O rol de procedimentos é aquilo que a ANS analisou e aprovou, portanto, tem que ser pago. Os usuários querem um rol aberto. Tudo que aparecer terá que ser pago. As operadoras querem um rol fechado. Elas gostariam de decidir o que paga ou o que não paga, mas quem decide isso é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, através da análise. Então, por um lado, eu entendo que o que o Superior Tribunal de Justiça fez foi reduzir o espaço de decisão da justiça, dos juízes, usando para isso um negócio chamado avaliação de tecnologia em saúde. A questão é, a ANS está à altura de fazer avaliação de tecnologia em saúde? Ela representará adequadamente as pessoas que têm planos de saúde? Porque essa é a função que está na lei da ANS. A ANS está aí para proteger os portadores de planos de saúde. E tem protegido? Não, não está. Essa que é a questão. Não está e não tem. Essa que é a questão. Então, eu preferia ficar na mão da justiça e não na mão da ANS. Mas a ANS deu a justiça, a justiça deu o crédito à ANS. Então, está todo mundo na mão da ANS. Está errada. Está errada. E por isso que acho que está errado. Nós estamos hoje, a ANS tem um sistema chamado de dupla porta. Então, quem está trabalhando, quem é dono de uma operadora, de repente está lá diretor da ANS. Então, nesse Estado que não olha para a população, eu prefiro ter um independente, que é o judiciário até o momento, tem se demonstrado assim, decidindo. Que vira uma balbúrdia. E vira uma balbúrdia também injusta. Porque só as pessoas que têm acesso ao judiciário, não é qualquer um que tem acesso ao judiciário. O judiciário brasileiro tem muitos problemas. E um deles é essa distância do povo e essa distância da sociedade. Então, quem tem dinheiro acaba chegando lá. Quem não tem dinheiro não acaba chegando lá. Grande parte dessa mobilização popular, por exemplo, foi fruto de paz de uma doença que dificilmente é diagnosticada em pobre, chamada autismo. Pobre não tem direito a ter autismo. Quem tem autismo são os filhos de rico. É óbvio que é uma doença terrível. E que tem alguns tratamentos que são muito difíceis de terem comprovação de resultado. Porque é uma doença psíquica, é uma doença complicada nesse sentido. Então, vamos ver os próximos capítulos. Aliás, o senhor falando sobre o autismo, antes de eu passar para o Josias, que eu também quero ouvir o comentário do Josias, porque tem repercussão política gigantesca. Todos os políticos falaram sobre isso ontem. Vai virar assunto também eleitoral sobre essa questão do autismo. O Marcos Mignon, o apresentador, falou sobre isso. Coloca aqui na tela para a gente, por favor, o áudio dele. A gente da comunidade autista, eu choro junto com vocês. Sintam-se abraçados e lembrem-se que a nossa luta não para e as vitórias virão. Esse foi um parque, foi um tombo. Mas a gente não pode esquecer. As dezenas de milhões de pessoas que usam o sistema de seguro e de saúde, ou que precisam, que necessitam, não podem esquecer.